Apesar de um poema e uma canção aí, que eu penso, se aquele escritor e aquele compositor não tivesse composto aquela letra, eu seria aí onde escrevê-la. Sabem qual é a canção? Eu não tenho um autor, eu só sei que quem cantava era as aulas da bandeira. Eu escrevi essa letra, todo mundo conhece. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Eu escrevi essa letra hoje. Bom, agora, como prometi-lo a dizer um poema, o Daniel Negreiro, Castro Alves, o grande Castro Alves. Era um sonho dantesco tão barilho, que das ludernas da vermelha ao brilho, em sangra se banhar. Timir cerros, que está lá a ver sonho. Regiões de homens negros, como a noite, o rei dos a dançar. E reiça o orquestro irônimo e testilente, e da ronda fantástica a serpente, faz doza e virai. Se o velho aqueja, se o chão resbala. Houvem-se gritos, o chicote estala. E voou mais, e mais. Prenda-no delas de uma só cadeia, a multidão faminta a cabaleia, e chora e dança-lhe. Um de raiva de lino, outro enlouquece, outro que de marcilho de enlouquece, cantando, gerva e rio. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do pulgo entre os denso de roelhos, de braímos, rígios e cotmanheiros, e faz rei os mais dançar. E reiça o orquestro irônimo e experiente, e da ronda fantástica a serpente, faz doza e virai. Se o velho ativo, se o chão resbala, ouve-se gritos, o chicote estala, e voa mais, e mais. E a reiça o orquestro irônimo e experiente, e da ronda fantástica a serpente, faz doza e espirais. Com algum sonho batetez que as sobras voam, gritos, ai, maldições, prezes do som, e riso de satanás. Ao dizer do ventão da minha terra, que a brisa do Brasil vem de balança, e estandar fica a luz do sol interna, e as promessas indignas da esperança. O que, da liberdade após a guerra, foi-te estigado de doze heróis na lança, antes de houvesse morto na batalha, que se divisam todos e bolsagias. A fortalidade atroxamente esmaga, extingue nesta hora o brilho imundo, o trilho que colomba a primeiras vagas, como um ilho superla do perfilmo. Mas entre os animais, da eterna plaga, levantai-vos heróis do novo mundo. Andrada, arranque-se o pendão dos mares. Conovo, fecha a porta dos teus mares.